Olá, a Frente Parlamentar Agropecuária está empenhada em ampliar o conhecimento sobre os fundos de investimento em cadeias agroindustriais, que são conhecidas como FIAGRO. Com esse objetivo, a Frente organizou um seminário na Câmara para discutir os avanços e desafios do que chamam de investimento que alimenta. Quem vai explicar as perspectivas para o negócio é o autor do projeto que deu origem à lei do FIAGRO, é o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Bem-vindo, deputado. Obrigada por atender o nosso convite. Eu quem agradeço. Estou muito feliz de estar aqui na nossa TV Câmara e poder contar de um debate muito interessante organizado aqui nas nossas dependências do Poder Legislativo. Primeiro, você disse bem, mas é importante que todo mundo saiba que os FIAGRO, que são os fundos de investimento do setor agro, surgiram a partir de um projeto de lei. Eu tive o privilégio de ser o autor. Foi aprovado em tempo recorde na Câmara, depois pelo Senado, sancionado pelo presidente da República. Embora muito recente, é um fundo que nem completou dois anos, hoje nós já temos mais de 30 fundos inscritos, constituídos na Bolsa de Valores. Nós temos 126 mil brasileiros que já adquiriram cotas do FIAGRO. Isso é extraordinário. E isso gerou um volume de recurso que passa de 7 bilhões de reais aplicados no setor agro. O FIAGRO junta duas vertentes do investidor. Eu estou falando do pequeno investidor. Eu estou falando de gente como nós, que tem um dinheiro ali na poupança. Isso eu tenho que explicar para a gente. Temos cotas do FIAGRO? Temos cotas do FIAGRO, Regina? A partir de 10 reais, você pode comprar a cota. Aí você pode comprar 10, ou você pode comprar mil. Então, qualquer pessoa pode investir no FIAGRO? É fácil de se investir? É super fácil. E 126 mil pessoas já fizeram isso. Se adquire na Bolsa de Valores. É muito fácil. E hoje, depois dessa divulgação que nós fizemos ao longo desse período todo, hoje, hoje é uma realidade crescente que será ainda maior de muito mais pessoas que irão investir no FIAGRO. Então, de um lado, uma oportunidade para que o pequeno poupador, o pequeno investidor participe desse setor, que é o setor mais dinâmico da economia. E quais as vantagens que as pessoas têm de investir nesse FIAGRO? Primeiro, que é rentável. Dá hoje um retorno melhor do que outras aplicações financeiras. E pelo jeito como se constitui o FIAGRO, ele tem uma rentabilidade permanente. Não é você botar o dinheiro e um dia tirar de lá. Você vai recebendo dividendos. Você vai recebendo remuneração pelos recursos. Então, de um lado, isso. Muito positivo. Oportunidade para investidor. Para nós, que temos um compromisso com o agro, e sabemos que o agro tem essa importância na história do país, é muito importante, porque aproxima o agro das cidades. E, de outro lado, esse dinheiro que é investido por tantos, que somados dá um dinheiro significativo, permite que o agro possa se desenvolver ainda mais. Então, o primeiro sentido que houve no seminário foi festejar. E é bom que a Câmara, que aprovou uma lei, acompanhe a sua implantação, para saber como ela está melhorando a vida dos produtores, das pessoas, promovendo o desenvolvimento do país. Além disso, nós discutimos detalhes da sua implantação. Então, aperfeiçoamos. Tivemos uma notícia excelente. O órgão regulador do mercado de capitais, a agência reguladora, é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. E ela se sensibilizou com essa importância do FIAGRO. Vai realizar um grande seminário sobre o setor agro, mercado de capitais. Eu fui convidado, vou estar lá no seminário feito pela CVM. Isso significa que esse órgão vai também estar aberto. Eu encaminharei as sugestões que nós colhemos nesse seminário à CVM, para poder melhorar. Está indo bem, mas pode ir ainda melhor. E como é que funcionam esses fundos? Como é que eles são criados? Quem é que faz o gerenciamento deles? Existem várias iniciativas, mas são instituições financeiras que provocadas, por exemplo, por um setor. De repente, tem um grupo de produtores que querem fazer uma nova granja para produzir águias, para poder vender carne de frango, depois ovos e outros produtos mais. Então, diz, nós precisamos de um investimento. Vamos apresentar o projeto. Aí a instituição financeira vê que o projeto é interessante, tem uma rentabilidade e convida pessoas para dizer o seguinte, olha, eu preciso para fazer esse projeto de um milhão de reais. Vou começar a vender cotas do fiago a cem. Então, eu preciso vender dez mil cotas. E você topa comprar? Aí vende para um uma cota de cem reais, vende para outro dez cotas e assim por diante. Então, há um projeto sendo desenvolvido, há vontade de uma instituição de organizar isso, ela capta o recurso quando ela vende as cotas, esse recurso é aplicado no projeto, o projeto se desenvolve e remunera a quem aplicou. As pessoas ganham dinheiro por ter participado deste investimento. E está sujeito também ao fundo garantidor? Desculpe, mas o fundo garantidor que a gente tem para outros investimentos, esses fundos também estão sujeitos a ele? Nós temos uma série de regras que são muito exatas, por isso que a CVM se mobilizou e aprovou isso. Então, nós temos uma série de garantias vinculadas ao fiago, o próprio empreendimento que se fez, os imóveis que são dados em garantia. Então, há uma série de regras auditadas todas pela CVM para ter essa garantia. Agora, o FIAGRO tem isenção de imposto de renda. Uma última pergunta, porque a gente também tem aquelas letras de crédito do agronegócio. Qual a diferença, qual a vantagem do FIAGRO em relação às LCA? Primeiro, você fez uma pergunta muito bacana, parabéns. Você estudou e está por dentro aí, está certo? Você tem hoje vários mecanismos que nós fomos constituindo, aprovamos a chamada Lei do Agro, constituímos a CPR, Cédula do Produtor Rural, temos os CRAS, temos a LCA. São todos títulos em que há uma relação do produtor com um determinado empréstimo que se faz. Nesse caso do fundo, você tem uma coisa mais ampla, o fundo pode adquirir inclusive letras como essa e aplicar, ao invés de aplicar num projeto, pode fazer isso. O fundo pode adquirir imóveis, terras, e fazer as terras produzir. Tem uma possibilidade também de uma pessoa que tem uma terra, entrar com a terra e receber em contrapartida cotas. Então, ele cria uma facilidade de aplicação, ele cria mais flexibilidade, onde se negocia inclusive esses títulos. Portanto, esses títulos são também valorizados quando negociados pelo FIAC. Deputado, muito obrigada por suas explicações sobre esse projeto que saiu da Câmara e que vai facilitar muito, tanto para os investidores quanto para o pessoal do agronegócio. Muito bem, é uma somatória. As pessoas passam a ter essa alternativa para participar do agro e o agro recebe recursos. E um alívio que isso traz também, Regina, é importante para todos acompanharem, é porque aquele dinheiro que é um juro controlado, que há uma complementação feita com o imposto de todos nós, que é o chamado Plano Safra, nós deixamos o Plano Safra concentrado para o pequeno, para a agricultura familiar. E esse outro recurso complementa. Portanto, você tem o maior fluxo de recursos, está certo? E acho que todos acabam ganhando com relação a isso. Com certeza. Eu conversei sobre os avanços e desafios da lei da FIAGRO com o deputado Arnaldo Jardim, que é do Cidanania de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.